Vamos lá, queridos, para a mensagem de gêmeos, elemento ar. Se teu signo é em gêmeos, ascendente, solar, lunar, é em gêmeos, essa leitura pode sim ressoar com o momento que você está atravessando. Mas se não ressoar e você tiver interesse em fazer uma leitura na energia pessoal de vocês, na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? E a gente dá início assim, a mensagem de gêmeos a partir desse momento, que Deus te abençoe e te livre de todo o mal. Sobre o curso de tarô, a gente começa agora, vamos até janeiro, estudando o Baralho Cigano, tarô de Macélia. Se você tiver a oportunidade de fazer esse curso, não perca tempo, você não vai se arrepender de fazer esse curso, ok? Tirei três acontecimentos importantes que vêm na energia de gêmeos dentro das próximas horas. Aqui vem falando sobre alguém no setor de trabalho vai tentar colocar outras pessoas aí contra você. Você também vai receber, gêmeos, um convite para sair. Alguém ali vai te convidar para tomar um café, tomar um suco e bater um papo. Eu acredito que isso vai te fazer muito bem. Setor financeiro vem dinheiro inesperado aí para gêmeos, uma fase de muito equilíbrio no setor financeiro. E a gente dá início assim a nossa mensagem para gêmeos a partir deste momento. Setor de trabalho, essa semana as coisas vão se equilibrar. Para você que está tendo dificuldade de chegar onde você deseja, eu vejo uma fase de muito equilíbrio e de muita estabilidade também. Muitos estarão deixando de fazer o que faz hoje para ir buscar algo novo. Aqui diz também que você essa semana vai ter uma grande conquista no setor financeiro. Documentos importantes serão assinados e há uma possibilidade muito grande de você voltar a trabalhar em uma empresa do passado. Em relação à família, alguém vai tentar te aconselhar, mas eu não vejo que essa pessoa te traga, te dê bons conselhos. É como se gêmeos tivessem que ficar atento. Talvez nem seja a intenção dessa pessoa te prejudicar. Talvez pela falta de amadurecimento, né? Vai te aconselhar ali de uma maneira que não é coerente. Você também vai ter um desentendimento com uma cunhada de vocês. Mas é um desentendimento bastante rápido. Setor financeiro, vocês estarão colocando ali aos poucos as coisas em ordem, tendo mais sabedoria, gastando menos, pensando mais no futuro. Para quem tem causas na justiça, está esperando um veredito do juiz, finalização de ciclo em torno de causa na justiça. Alguém, uma figura masculina, estará te julgando pelas suas atitudes. Um novo contrato no setor de trabalho vai ser assinado. Vejo também uma fase exaustiva sendo finalizada por vocês. Em relação à família, eu vejo a busca por paz e por equilíbrio também. Aqui diz que pensamentos confusos às vezes sugam as suas energias. Gêmeos precisa pensar mais, ter mais foco, pensar mais positivo. Você vai descobrir uma nova maneira de ganhar dinheiro e estará se esforçando, né? Saindo ali de um momento difícil e estará se esforçando para ganhar dinheiro. Alguém que virou as costas para você estará retornando para a tua vida. Você também vai dar uma segunda chance a alguém do passado, mas no fundo, no fundo, eu sinto que você sente que esse passado não vai te levar a lugar algum. Alguém te diz uma coisa, faz outra, e essa pessoa você não consegue confiar. Um documento que vem através de gerações será assinado, que diz que ou uma aposentadoria, pode ser um inventário, a venda de um imóvel, alguma coisa que vai trazer estabilidade, pode ser uma pensão também, alguma coisa que traz muita estabilidade aí para a tua vida. Sentido espiritual, vocês se sentirão amparados e também fortes espiritualmente, a fé, né, sendo renovada. Setor financeiro, você precisa manter o equilíbrio, né, no setor financeiro. Aqui diz que dentro dos próximos dias, vocês estarão finalizando ciclos e iniciando uma nova caminhada. Veja mudança de cidade para alguns geminianos, aonde você finaliza um ciclo muito importante. Você vai para uma nova cidade e recomeçar. No amoroso, até há sentimentos, mas escolhas precisam ser feitas. Talvez o sentimento que você e essa pessoa carrega não seja o suficiente para que vocês caminhem junto. Eu sinto que há duas pessoas aqui cansadas e magoadas, que têm um sentimento, mas que não conseguem lidar um com o outro. Oscilações, tem hora que você está bem, daqui a pouco nem tanto, você também vai rever uma amizade do passado, um amigo ali de longas datas. Setor de trabalho, vocês estarão em busca de estabilidade. Fala também sobre a compra de um carro novo que vocês estarão realizando ali. Sobre causas na justiça, alguma coisa que te angustia. Eu vejo angústia em relação a essa causa na justiça. Vai haver mudanças e finalização desse processo. Talvez essa causa na justiça não seja um processo diretamente teu, mas de alguém ali próximo de você. Vejo algumas organizações na casa que serão necessárias, muitos decidindo fazer reformas. Vai ser um processo bastante trabalhoso, mas que você consegue alcançar equilíbrio. Setor financeiro, vocês estarão em busca de estabilidade, ok? Aqui diz também que o passado ficará no passado. Vocês estarão liberando o perdão sobre a vida de alguém. Filhos, estarão te dando gastos inesperados durante a semana. Amém? E a gente dá continuidade assim para gêmeos a partir desse momento. Alguém vai tentar, gêmeos, tirar a tua paz. E é um vizinho muito próximo aí de vocês. Estarão se incomodando com tudo que você faz. E o incômodo desse vizinho, de certa forma, vai tirar ali a tua paz. Vitória sobre as dificuldades, teus caminhos abertos, setor financeiro. Vocês farão escolhas importantes dentro dos próximos dias. Aqui diz também que você vai perder a confiança em alguém por descobrir que essa pessoa não é leal a você. Tem gente te stalkeando nas redes sociais. Gêmeos também conhecendo novas pessoas, novos amigos, novos amores. Setor financeiro não vai ser diferente. Vocês estarão firmando novas alianças no setor financeiro. Em relação ao amoroso, para quem está em um relacionamento, você vai sentir dúvidas em relação àquilo que você sente. Vocês estarão também fazendo escolhas importantes. É como se aqui você mudasse da casa de parente, de mãe, de pai, de vizinho. Há uma casa aqui que foi cedida e que talvez não é tua, mas que você morou aqui durante muito tempo. Vocês estarão tendo a oportunidade de sair e se sentindo mais leve em poder ir para o teu campo. Você também vai ser julgado por filhos. Há uma proteção espiritual e bênçãos no setor financeiro. Alguém aqui vai ter uma boa quantia que vem de maneira inesperada na tua energia dentro dos próximos dias. Fala sobre angústia, ansiedade e oscilações. Tem hora que você está bem, daqui a pouco nem tanto. Há uma dificuldade de manter os pensamentos equilibrados. Alguém que está afastado, essa pessoa vai tentar alcançar, é como se essa pessoa tentasse te reconquistar. No financeiro, eu vejo o fim de uma fase difícil e o início de uma nova caminhada. Aqui diz também que no amoroso, vocês estarão assumindo um compromisso sério com alguém. Gêmeos ficará entre dois sentimentos ou entre duas pessoas. Você vai ter que fazer uma escolha muito importante a partir daí. Amém? Queridos, e eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sempre a sua vida. Obrigada por caminhar comigo, por fazer parte da minha rotina. Muito obrigada por você estar comigo em todas as manhãs e pela confiança em meu trabalho também. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.